Olá, meus caros amantes cinematográficos, aqui quem vos fala é o Juiz Marcaros. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Cine Geek e hoje vamos bater um papo sobre Godzilla vs Kong, o grande embate do ano. Será que foi o grande embate? Será que não foi? E eu tenho aqui, é claro, primeiro a presença dele, que está sempre conosco, de degustando a Cine Geek, nosso querido Rodrigo Carbone. Olá, Juiz Mar, olá a todos. Estamos aí mais uma vez e hoje com um convidado especial, né, Juiz Mar? Isso aí, temos aqui o cara que também já é da casa há anos, ele é host do Passando de Nível e vai mostrar para vocês que não é só de game RPG não, o cara entende de um monte de coisa aí, ó. Vamos conversar com o Léo Nerdkit. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, modo cinéfilo on. A Val que mexi o saco por causa disso aí. Abraços, Val, aí, ó. Então, só bora. Vamos começar aqui o nosso bate-papo sobre Godzilla vs Kong, que estreou aí recentemente nos cinemas. Primeiro, a gente vai fazer o que a gente já teve de costume lá no Degustando. A gente vai falar um pouquinho sobre as impressões que a gente teve sobre o filme, sem spoilers, para quem ainda não viu. E depois a gente vai no spoiler para a gente pontuar algumas coisas que é preciso falar. Vamos para o nosso convidado, né, claro. Vamos para o Léo aí. Já manda de uma vez. Você falou de grande embate, né? Sim. Para mim, grande só no tamanho dos bichos, porque de resto, de resto, mas por outro lado, quem é Team Godzilla que nem eu, vai se orgulhar. Que nem nós. Você é time o quê, o Rodrigo? Pai, vou ficar quieto aqui então, né? Nem vou falar nada, eu sou a minoria aqui, né? É Team Kong. Eu sou Team Kong, sou Team Kong. Mas vou ficar quieto aqui, né? Estou em minoria aqui, né? Dois Godzilla contra um Kong aqui não dá, né? Ai, como é que eu vou dizer, cara? É uma galho alfada só, mas entregou o que eu queria. É só isso que eu digo. Sim, é isso, é exato. Essa é a melhor definição. É o resumo, é o resumo da obra. É, cara, porque assim, a gente vai falar talvez mais um pouquinho para frente. Realmente, só dois personagens prestaram. Os outros. Eu achei o prédio mais personagem do que os humanos nesse filme, cara. Nossa, os prédios foram impressionantes, quebrando, né? Estilhaça para tudo que é lado. Alguns ficaram em pé, o que é impressionante. Pior, 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 pior. Mas foi muito melhor do que os humanos nesse filme. Muito melhor. Não, é... Então, cara, o que eu vou dizer? Tudo que ele falou, vezes dois. Vezes dois, tipo... Porque assim, cara, é um filme bem regular. Não achei um filme ruim, tá? Talvez esteja errado, mas eu acho que não é um filme ruim. Porque tem um embate ali entre o Godzilla e o Kong. Então o título do filme é esse. E basicamente era isso que o filme tinha que entregar. Não é tão grandioso, né? Que nem o El falou, não é tão grandioso quanto o tamanho dos nossos amigos ali, né? Mas não é. Poderia ser melhor. Eu acho que o filme tenta trazer um... Ele tenta mesmo, sabe? Ele tenta trazer uma dramaturgia com os personagens. Aquele lance do Kong ali com a menininha. A personagem da Millie e Bob Brown também e tal. Mas, cara, é tudo muito raso. Tudo muito mal feito nesse sentido. Então o que o filme tem de legal é o confronto entre eles. E basicamente... E tá ótimo. É isso, entendeu? Tá ótimo. É isso. Tá ótimo. O confronto deles ali, o Godzilla vs Kong, é o que, digamos, torna o filme irregular. Se não fosse isso, o filme ia ser terrível. Sim. Eu gostei do filme por isso. Por este motivo. Quem lá no site já viu, no Instagram também, já leu o meu review sobre. Eu achei um bom filme. Falando em nota aqui, a mesma nota que eu dei lá, né? Eu dei uma nota 7. Eu achei um bom filme. Faltou muito. Ele ser um ótimo filme por causa de coisas que a gente vai falar lá no spoilers. O Léo jogou umas pitadinhas aí. Mas lá no spoilers a gente fala sobre. Mas basicamente, eu creio que a nossa opinião será a mesma sobre o que deu uma estragada no filme. Mas assim, o embate dos dois, o visual dos dois lutando, tudo quebrando. A cena da água da luta dos dois eu achei interessante. Tem vários momentos ali de ação entre eles que eu achei bem legal. Porque assim, era o que eu queria ver. Eu vou assistir Godzilla vs Kong, eu quero ver porrada. É o service. É o service. É. Eu caguei pra história, velho. Sabe? Prédio quebrando, um monte de coisa. É isso que eu quero ver. Só que tem coisas ali que são colocadas que acabam destoando. Eles tiram a sua atenção dessa ação, saca? Tem coisas que quebram isso. Eu acho que isso que foi o ponto negativo que o filme trouxe ali. Mas ele vale a pena ser conferido. Isso ele vale. Então, eu acho que é spoiler, né? Bora lá. Falamos a nossa opinião por cima, mas agora a gente tem que falar por que o filme não foi tão bom assim. Então, vamos lá. Solta a vinheta, Jesus, velho. Então, agora é a hora do spoiler. Olha, o celular tá dando mensagem na hora. Que zoado, hein? Que zoado, hein? Então, é uma hora do spoiler. O que o filme não foi tão bom? A gente deu umas pitadinhas lá no começo. Mas eu já vou jogar a bucha na cara aqui. Humanos. Humanos estragaram esse filme. Ó, novidade, né? Novidade nenhuma. O spoiler é esse que não é um spoiler, né? Se você for fazer um Godzilla moda antiga, né? Que só parece um monstro. E a japonesada tudo de longe falando. Olha, é Godira, é Godira, não sei o que. Aí não dá, né? Então tem que ter um enredo mesmo. Então tem que ter uns humanos mesmo. Mas eles não souberam usar. Cara, eu vou te falar o que me deu mais raiva. Logo de cara aqui. É a menininha. A menininha do Kong. Ah, mano, bota a coleira e sai passeando com ele, então. Porra. É o puta do macacão. É, é o pet. Ah, o puta do macacão lá. Todo mundo tem medo. Os caras querem chegar na onde quer chegar. A gente já vai falar onde eles vão chegar aí. Tem gente que vai pirar com o que a gente vai falar aqui. E eles lá bateram, não sei o que. Dormindo, coçando sovaco, né? Na chuva. Pior, pior tem essa cena. Aí ele começa a ficar agitado. E a menininha faz aquele clássico, né? Da menininha pequenininha que estica a mão. E o Kong. Sendo a manjada. É. Já encosta o dedão assim na mãozinha dela. Ele se acalma. O bicho tava com fome. Ela acalmou a fome do bicho pegando no dedo dele, velho. Sensitiva, né? Sensitiva. É o... Pior. Ela é melhor que água de melissa. Que maracujina. Acalmou o bicho. Não, chupa. Chupa adestrador, cara. Adestrador. Tem que aprender com essa menina. Essa aí é uma tentativa falha deles. De fazer com que todos os outros filmes do Kong fizeram, né? Mostrar que o Kong tem alguma ligação com alguém. Tem alguém que ele sempre vai acalmar ele. Que ele sempre vai fazer as coisas por aquela pessoa, né? Sim. Os Godzilla... Os Godzilla, ó. Nos Kong classicão, era a moça loira que ele ficava obcecado por ela. Então aqui eles colocaram uma menininha nativa lá. Que ela nasce do buraco, né? Aquela menina nasce do nada, assim. É, abrotou. Não senti muita lógica na... Aquela menina foi jogada no roteiro. Tanto que eu comecei a pensar quando ela apareceu assim... Mas ela apareceu em algum filme de antes? Alguma coisa? Cara, nada. Ela simplesmente se materializou ali. Ela não só se materializou. Olha como o nível de adestramento dela com o Kong é foda. Ela ensinou libras pro Kong, mano. Não. Cara, que menina foda. O Kong saber libras, cara. Foi o ápice pra mim. Foi o ápice. Não, ele fazendo... Ele fazendo sinalzinho. Ai, ele tá com medo. Ele tá com fome. Ah, não. Só o generador tá pensando assim... Bah, mas eles só tão descendo a lenha no filme. É que assim... Tem muita coisa errada no filme. A única coisa certa no filme... Que nem a gente comentou antes ali na parte sem spoilers. É o Godzilla e o Kong se pegando no pau. A galera paga ingresso pra ver isso. Então quando o filme tenta ser alguma coisa diferente disso... Fugir desse ponto que a galera quer. Do service que a galera pagou pra ver. Tentar ofuscar o protagonismo dos dois com outras coisas. Com outros personagens. Com outros temas. Isso. Isso é o erro. Aí, velho. Aí cagou. Entendeu? Cagou. Sim. É igual o Léo falou. Você tem que ter história. Não dá pra você colocar lá duas horas do macaco e o Godzilla brigando. Sem fala. Tranquilo. Tem que ter história. E as pessoas só gritando. Ah, meu Deus. Mas... Isso, né? Mas saiba conduzir a parada, sabe? Porque assim... Você fez lá os quatro filmes, né? Esse é o quarto do Monster Verso lá. O segundo Godzilla, ele meio que continua o primeiro. Por mais que seja uma continuação hiper mega direta. Ele tem uma continuação ali. Aí o Kong é um filme whatever. Que se passa, se eu não me engano, acho que é 60 ou 50 anos antes que ele se passa do Godzilla. Aí, beleza. Aí chega esse filme. Em vez de eles te explicarem a ligação entre eles. O Kong já tá lá preso. Os caras já estão com ele na monarca. Aí já tá a menininha lá, sabe? Eles jogam as coisas só pros dois brigarem. Sim. É isso que é o erro deles. É. É bem isso. É bem isso. O filme... Os filmes não tem um ponto de conexão. Não tem. Não tem um ponto de conexão. A conexão que eles tentam trazer é de que um sente o... Eu ia dizer o cheiro, né? Mas um sente a presença do outro. Masculinidade. É o cheiro... Gente, a masculinidade. É o aroma alfa. Eles sentem assim... Não, tem um outro alfa aqui. Não, pode ter. Eu sou o alfa. Isso. A única ligação entre eles é o desenho da parede do Kong lá que aparece no final. Que mostra o Godzilla e o Kong e fala dos alfa lá. Tipo, é a única ligação que você tem porque... Você sabe que o macaco cresceu, o Kong, porque ele era jovem na Ilha da Caveira. Aí nesse filme ele já tá maior, né? Sim. Só que daí você não desenvolve a parada, sabe? Quer colocar os diálogos, as coisas no meio dos embates. Não. Mas não sabe como conduzir isso. Não rola. Mas eu não gostei do primeiro embate. Não existia como o Kong resistir àquilo. Não tinha como. Essa é a minha decepção também com o Godzilla. Porque assim, o Godzilla matou três monstros no filme anterior. Isso, matou o Nemesis dele, né? Matou o Nemesis dele. Por que ele vai deixar outro monstro sobreviver? É porque ele tem que ajudar ele no final. É porque o nome do Kong tá no título. É que nem o Seiya. O Seiya só sobrevive porque o nome dele tá no título. No final do embate, o Godzilla levanta, encarando o Kong, né? Aí a tentativa foi, daquele olhar foi, você sobreviveu porque eu deixei. Na verdade não, né? O olhar do Godzilla foi, você sobreviveu porque o diretor não deixou te matar. Tem um ponto que o Leo quer falar muito. Uma coisa muito interessante aí. Lá vem ele. Tem um filme. Pô, manda aí, Leo. Manda aí que é aquilo lá que você sabe mesmo. Cara, pessoal da teoria da Terra Oca. Vocês vão se orgulhar desse filme. Eu assistiria. Se eu gostasse dessa teoria. Se eu seguisse essa teoria aí. Porque o objetivo do Kong estar nesse filme, além do nome dele estar no título, claro, é para achar a Terra Oca. E só. Para ele pegar o machado, né? Para ele pegar o machado e fazer... Para ele virar o King Kong, né? Para ele virar... Para ele virar o King Kong. Ele virou o Capitão América dos monstros. Ele pega o estilo... Ele pega o machado no estilo mijonir. E o Capitão América pegando o mijonir em Vingadores Ultimato. É, é. É exatamente isso. E ele faz o combo com o Godzilla mais para frente. Quando a gente chegar mais no final do filme. Que o Godzilla é o Homem de Ferro. Então ele dá um tiro no machado. E o machado concentra essa energia que é o escuro do Capitão América. Que é uma cena que tem lá no Vingadores na Batalha de Nova York. Perdão. Eles têm que trocar o título ali, né? A gente não viu Godzilla vs Kong. A gente viu Guerra Civil dos monstros. Exatamente. É isso. É isso. É isso. E o personagem de surpresa no final. Surpresa, entre aspas. Então, para esse personagem a gente tem que fazer ligação com a aparição da Millie Bob Brown. Em off. O Léo estava falando que curtiu, né? Curtiu a participação dela. Ele adorou a participação da Millie. Eu gostei. Porque ela não serviu para nada no filme. Não serve. Mas ela... É do time Godzilla, né, mano? Tem que abraçar a camisa da mesma torcida. Ela fez muita coisa no filme. Menos atual. Ela correu bastante. Mas eu tenho o prêmio framboesa aqui de um personagem. Mas é o gordinho, mano. Ele era para ser o alívio cômico. As piadas dele não tem graça nenhuma. E além de alívio cômico, ele é hacker. Quando ele precisou hackear, você viu como ele resolveu o problema? Ele jogou bebida no computador. Cara, foi a solução. Não, é. Tipo assim, ó. Eu tenho que descobrir a senha aqui para desativar. Cara, o cara tentou de tudo que é jeito. O que ele fez para dar certo? Ele jogou o uísque no computador para queimar o circuito. Cara, é terrível. Sem palavras, olha. É uma solução ridícula, né, cara? Como é que leva a sério isso, né, cara? Não tem como, né? Aí a Millie, né, a Millie está lá, voltando. É, whatever. Ela está ali para fazer uma ligação com o segundo filme. Porque até então você não tem ligação com o Godzilla 2 ali, a não ser que os dois estão querendo um pegar outro. E para achar a surpresa, né? A surpresa do filme, a tal surpresa que o Warner revelou no trailer uma semana antes do filme estrear, que era o Mechagodzilla, né? Que não era surpresa para ninguém. Para ninguém. O Léo chegou a suspirar. Ah, mano. Ah, cara, assim, eles estavam com uma ideia da hora. Eu achei até. Sim, isso dava. Porque eles estavam pegando o poder telecinético do... Não, telecinético não. Telepático do Mantra. Do Ghidorah, né? Do Ghidorah, isso. Do Ghidorah. Eu falei, pô, da hora, né? E o Ghidorah foi quem assumiu a máquina. E aí, quando o Gordinho joga o whisky no computador, ele enfraquece o bicho. Cara, o bicho já não faz mais parte de nenhuma conexão. É totalmente o Ghidorah. Totalmente. Ah, mano. Aí, ele bateu no Godzilla, que já estava fraco, porque ele teve um segundo embate com o Kong, né? Inclusive, esse embate com o Kong é da hora. Esse vai no filme. Já é ele com o machado na mão. É, não. Aí é onde entra, que eu falei no começo, onde os prédios são melhoras do que os humanos no filme. Sim. É uma destruição sem fim ali, né? Nossa, mano. Uma destruição até dramática. Tem prédio que cai devagarzinho, assim, a slow motion. Porra, todo iluminado, né? De Hong Kong. Aqueles prédios de Hong Kong iluminados, assim, bonito, né? Porra, achei da hora pra caramba. É, ele dá umas porradas com o machado, ele defende o canhão de nuclear, né? Do Godzilla. Com aquele machado e devolve nele, né? Isso achei legal. Isso foi muito louco. Mas, quando ele levanta... Ah, mano, você tem que prestar atenção nas suas coisas. Quando ele vai dar uma porrada, assim, com o machado, né? De cima pra baixo, o machado parece que tá sugando o canhão do Godzilla, porque o Godzilla, ele faz o movimento com a cabeça com o machado. Eu falei, caralho, baixa a cabeça, amigo. Que você acerta o peito dele. Sim. É, aí não. Ele continuou com o machado, atirando no machado. O que que você vai ganhar com isso, cara? Ah, mas o embate dos dois com o Mechagodzilla, eu até que achei interessante. Os dois fazendo combinações e lutando. É tipo o MMA. MMA do Godzilla com o Kong contra o Mechagodzilla. É, e aí foi que veio o combo Vingadores que eu falei. Que o tiro reflete no machado e o Kong deu o machadado no bicho lá. Mas, fechando, então, no geral, no geral, o filme foi foi um bom filme. Que valeu pelo embate deles, né? Como falamos lá no início e mais ou menos resumindo o que a gente falou por aqui. É bem isso que o Josemar falou. O embate, o confronto, ok. Fora isso, eu prefiro esquecer. todo o blá 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 esquecível durante esses pontos é esquecível demais. Os personagens esquecíveis, tudo esquecível. Vamos fazer uma rodada da final de notas? Então, a minha nota é sete. Sete, né? A nota que tá na Geek, né? E tu, Léo, que nota dá pro filme? Olha, pelos prédios brilhantes destruídos e pela luta, a segunda luta que foi bem legal. Não, e o Meio e o Bobby Brown tamo junto, né, mano? Time Godzilla. Vai, sete também. Seis e meio, vai. Seis e meio porque eu não gosto da Terra Uca, né? Cara, a Terra Uca, velho, pelo amor de Deus. Escrevi de comentar isso, né? Muito bom. Mas é pra não falar um palavrão aqui no podcast, né? Mas parece o tan do mundo, né, meu? É o pi do mundo. Literalmente. Porque o jeito que os caras entram, eu entro por um buraco que literalmente parece o pi do mundo. A minha nota, cara, eu vou ser simpático com o filme, cara. Mas a minha nota é seis. Porque, assim, ó, é como eu falei, é regular. O que sustenta o filme é o entretenimento com o confronto entre os dois monstros. E basicamente é isso. Então esse foi o nosso análise. Completamente técnica. Técnica. Sobre, vou dizer. Uma vibe escocese, né? Tarantina. Nossa, a gente analisou todos os frames possíveis usados. Fotografia, meu Deus. Que fotografia. Então se você não escutou, se você chegou aqui e parou, cara, você perdeu um podcast com uma análise excepcional. Se você escutava, voltava e escutava tudo. E se chegou aqui e escutou, dá a volta, escuta tudo de novo. Escuta tudo de novo. Tem que ficar no looping. Você não entendeu o que a gente falou. Tem que ficar no looping aqui, né? Para entender toda essa nossa análise incorporada e crítica desse filme, né? Dessa obra de arte. Cinéfilo mod 1. Aquele momento, Rodrigo? Chegou a hora do nosso momento jabá. Hora do jabá. Então, Josemar, aquele recadinho padrão de sempre, né? Para a galera nos seguir lá no Instagram, arroba geekuniversal, arroba resenha pós-creditos, que é onde estou por lá. E também, quando estiver escutando o nosso podcast, usar a hashtag CineGeek lá no Insta, no Twitter, no Facebook, aonde for. Quando estiver ouvindo esse podcast, usa a nossa hashtag CineGeek. E também, aqui agora, abrir espaço para o nosso convidado, Léo, faça a sua propaganda, olha o seu Instagram, seu YouTube, enfim, faz teu marketing aí, meu querido. Muito obrigado pelo espaço, caramba. Agora, fiquei me sentindo bem apresentado aqui. Bom, o meu canal é o Nerd Kit, tudo junto, no YouTube. Lá a gente fala de, tem os gameplays zoeira, de domingo, e tem os RPGs aí, de segunda e quinta, é, terça e quinta, e também tem os vídeos do Kiko Universal, lá, quarta-feira. E de terça, quarta e quinta, eu faço live às oito da noite, na Twitch, que é twitch.tv barra nerdkit e underline lives. Lá a gente faz as nossas partidas de RPG e gameplay, quando não tem RPG. E meu Instagram é nerdkit com dois t's, e passaram de nível todo mês. É isso, esse foi o nosso bate-papo, esse aqui foi o nosso jabás, e vamos agradecer todo mundo, o Rodrigo, como sempre, junto aí, nesse e no outro podcast, já carimbando tudo aqui, Léo também, agradecendo a participação, falando desta pérola cinematográfica. Estamos aí, cara, pérola é comigo mesmo. É isso, Josimar, agradecer a galera aí que ficou com a gente até aqui, nos ouviu, mais uma vez, segue nós lá nas redes sociais, todo mundo aí, tanto lá o arroba geek universal, arroba resenha pós-créditos, o Léo no arroba nerdkit com dois t's no Instagram. Isso, e no final do mês tem outro episódio de Cine Geek, e eu, não gravamos ainda, mas vou dar um spoilerzinho que esse daí vai ser cabreiro, camarada. Esse aí vai ser, esse aí vai ser mortal, olha só, esse vai ser doideira, se eu fosse, você não perdia não, porque esse aí vai estar top. Tchau. É isso, falou, valeu. Tchau. 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 Tchau.